Este grave acidente aconteceu no final da tarde deste domingo na SC 157, em São Lourenço do Oeste. O acidente foi no elevado da cidade, entre um caminhão, que fazia sentido vitorino a São Lourenço, e um carro, que fazia o sentido contrário. No veículo de passeio haviam três pessoas, um homem de 51 anos, uma mulher de 50 e uma criança de 13 anos. Infelizmente, o acidente foi fatal e as três vítimas, pai, mãe e filha, morreram ainda no local. O condutor e a passageira da carreta nada sofreram. Bombeiros, SAMU e IGP, Instituto Geral de Perícias, estiveram na ocorrência. A polícia militar ficou responsável pelo local.